A primeira parte deste capítulo é muito triste e nos lembra um pouco, em essência, o episódio do Bezerro de Ouro. Aqui temos o sacrilégio e a morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, com os detalhes correspondentes ao seu funeral e ao luto por eles. Então temos ordens para os sacerdotes não beberem nada intoxicante antes de irem ministrar ao Senhor. Finalmente, há instruções sobre alguns detalhes de seu trabalho. Amigo, tanto Nadab quanto Abiú, filhos de Arão, queimaram incenso perante o Senhor com fogo estranho. Talvez fogo que não havia sido tirado do altar de bronze. Já que o altar fala do Calvário, é como se eles tentassem se aproximar de Deus de uma forma que não era a obra expiatória de Cristo. Fogo saiu dos santos dos santos e os queimou, enquanto eles estavam perto do altar de ouro, no lugar santo. Moisés avisou Arão, o pai, que qualquer queixa seria rebelião contra o justo trato de Deus. Depois que Misael e Eusafã removeram os corpos da frente do tabernáculo, para um lugar fora do acampamento, Moisés disse a Arão e a seus outros dois filhos que não chorassem e que ficassem dentro do tabernáculo, enquanto toda a casa de Israel choraria a irrupção da ira de Deus. Essa orientação serviria para mostrar que Arão não concordava com o comportamento de seus filhos. Por causa do mandamento de não beber vinho ou sidra no tabernáculo, versos 8 a 11, alguns concluem que Nadab e Abiú possivelmente estavam bêbados quando ofereceram fogo estranho. Se isso é verdade, podemos entender que esses dois homens estavam brincando, brincando com algo muito sério. O texto bíblico é claro, amigos. Vinho ou bebida forte e fermentada não bebereis. Levítico 10, 9 a 11. No Antigo Testamento, o vinho está frequentemente associado à alegria e à celebração. O vinho não fermentado era bebido em banquetes e festas, oferecido como presente e até derramado sobre ofertas feitas a Deus. Embora muitas vezes o vinho não fermentado seja símbolo de júbilo, a embriaguez e o abuso do álcool eram rigorosamente censurados, proibidos. Os sacerdotes eram advertidos a nunca beber vinho fermentado quando entravam no tabernáculo para servir ao Senhor. Por quê? Ora, é muito fácil de entender. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de fazer diferença entre o santo e o profano e de ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tinha falado. Aquele que serve a Deus e que é chamado para ensinar, não pode simplesmente sofrer qualquer prejuízo das suas faculdades mentais, causado pela bebida ou, como nos tempos atuais, causados pelas drogas. Mas, amigo querido, aqueles que servem a Deus podem muito bem ser tentados a pensar que os ofícios os autorizam a tratar as coisas santas como qualquer coisa, a tratar aquilo que é sagrado como se fosse comum e corriqueiro. Se você serve a Deus como ministro, eu espero que isso nunca aconteça com você e que nunca aconteça comigo. Mas, para todos nós, o desafio é lançado. Não tratemos como comum aquilo que é sagrado. Que a graça de Deus nos capacite para obedecermos isso. Ótimo dia para você e sua família.